Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. José Ramos Horta venceu as eleições presidenciais com 46,58% à frente do atual chefe do Estado, Francisco Guterres Lula. José Ramos Horta venceu a primeira volta das eleições presidenciais de sábado em Timor-Leste com 301.481 votos. Este resultado vai obrigar à realização de uma segunda volta marcada para o dia 19 de abril. Segundo os dados do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, o atual chefe do Estado foi segundo com cerca de 144 mil votos. Em terceiro, ficou a atual vice-primeira-ministra Armanda Berta dos Santos com 56.289 votos. O ex-comandante das Forças Armadas, Lerianan Timor, foi o quarto mais votado com cerca de 49 mil votos à frente do deputado Mariano Sabino do Partido Democrático com 47 mil votos. Os restantes 11 candidatos somam entre si 7,73% dos votos. A taxa de abstenção nas eleições de sábado foi de 22,74%, mas baixa que os 28,84% registrados nas presidenciais de 2017. O secretário-geral da Fretilin disse estar confiante do apoio dos restantes partidos no governo na segunda volta. Depois de o STA terminar a contagem, os resultados apontam a necessidade de uma segunda volta em 19 de abril. Maria Alcatiri disse ter já contactado os líderes do PLP e do CUNTO, Taurmata Rueck e Zuzene Mori. Sobre o fato de Armanda Berta ter conseguido o terceiro lugar nas presidenciais, Alcatiri disse que o resultado tem de ser reconhecido. Nas últimas eleições legislativas em que concorreu sozinho, o CUNTO obteve 7,41% dos votos, podendo, no resultado de sábado, confirmar um reforço da influência do partido. Recorde-se que o CUNTO ocupa cinco cadeiras no Parlamento e que tem sido decisivo para as alianças de governação. Oficialmente, Luolo contou com o apoio institucional da Fretilin na sua candidatura. Apesar disso, outros militantes do partido estiveram na corrida, nomeadamente o ex-comandante. O presidente português defendeu na escola portuguesa de Mochambique que a paz e a tolerância começam nos bancos das escolas. São construídas por todos, não apenas por meia dúzia de pessoas. O mundo não pode ser um mundo de egoísmos. Se for, é um mundo de guerra. O mundo de egoísmos é um mundo de guerra. Ora, nós queremos a paz. Não queremos a supremacia de ninguém sobre ninguém. Queremos a tolerância, queremos o diálogo, queremos a compreensão. Isso começa onde? Começa nos bancos da escola. Começa nas famílias, mas começa muito nos bancos das escolas. E essa é a mensagem que vos queria deixar. Agora que por todo o mundo nós desejamos que haja paz lá longe, lá longe e no fundo tão perto de nós, nós temos de ter a noção que essa paz é construída por nós todos, todos os dias, no sítio onde estamos, naquilo que fazemos ou não fazemos, da maneira como tratamos os outros e somos tratados pelos outros. É impossível achar que a paz se faz apenas por meia dúzia de pessoas. Não se faz. Começa no coração de cada pessoa. Começa na cabeça de cada pessoa. O presidente português Marcelo recomendou uma ida à Ponta Milibangalala, em Moxambique, onde inaugurou um empreendimento turístico. O sol, o céu azul e a paisagem sobre o Índico convidam. Marcelo Rebelo de Sousa viajou esta sexta-feira de helicóptero com o seu homólogo moçambicano até Milibangalala, para juntos inaugurarem um eco-resort do grupo empresarial português Visabeira. Para chegar ao Monte Belo Milibangalala Bay Resort, é preciso sair do Alcatrão e atravessar cerca de 40 quilómetros de picada por, entre elefantes e girafas, circundar lagoas com hipopótamos e inúmeras outras espécies. O presidente português revelou que não consegue escapar ao feitiço de Moçambique, que conheceu ainda jovem no tempo colonial, quando o seu pai era governador-geral da então província ultramarina. Moçambique tem essa, essa atração, esse dom, esse talento. E ainda bem que o talento deu aquilo que estamos a ver. Ainda bem que cada um de nós, os que pudermos, devemos dar uma escapada até este empreendimento, não para a inauguração, mas para o mergulho nas águas, para o diálogo com o elefante, para uma troca de impressões com a girafa, para um ou outro momento, mais romântico com os pássaros, e para aqueles que são muito marítimos, também com os peixes do mar. Porque merece. Moçambique merece tudo. Por que? Em Moçambique não quer tarde mais. Porque Moçambique é a juventude. Moçambique tem futuro. Tem futuro. Este empreendimento é a prova que Moçambique tem futuro no turismo. Mas tem futuro em tudo. Em tudo. É também prova que tem futuro na cultura. E no talento de quem canta, de quem toca, de quem dança. Já o presidente moçambicano defendeu uma aposta no turismo para combater a pobreza e ser um estímulo à criação de riqueza entre a população, um estímulo que o país precisa para ambicionar sair da lista dos mais pobres do mundo. Exorte ao setor privado para que continuem a apostar no turismo doméstico, enquanto mecanismo catalisador e alternativo de desenvolvimento do que o turismo continue a ser visto como a indústria sem chaminé, indústria de paz, por ser um setor amigo do ambiente, facilitador e promotor do encontro de culturas. A abertura deste empreendimento, por além de aumentar o número de camas, de postos de emprego e oferta de serviços de qualidade no país, contribui para o combate à pobreza, pois, por um lado, emprega nossos concidadãos e, por outro, vai pressionar a produção local para abastecer a este estabelecimento. Marcelo Regal de Sousa chegou na quinta-feira a Moçambique. Para uma visita oficial de quatro dias, a terceira que realiza este país desde que assumiu a chefia do Estado português. O Banco Central Brasil decidiu aumentar a taxa de euros em um ponto para 11,75% ao ano. A medida visa controlar a inflação crescente que ameaça aumentar devido aos efeitos da guerra na Ucrânia. Seguindo as estimativas do mercado, o Comitê da Política Monetária do Banco Central do Brasil decidiu subir a taxa de juros da economia brasileira em um ponto porcentual. Assim, de 10,75% subiu para os 11,75% ao ano. Para a Associação Comercial de São Paulo, os consumidores sentirão os efeitos do aumento no momento em que elas forem às compras. Produtos eletrodomésticos, veículos e imóveis ficarão menos acessíveis para a maioria da população brasileira. Deste modo, o financiamento tornará-se algo pouco atrativo para o consumidor. O difícil acesso ao crédito, uma taxa de desemprego a crescer e queda nos rendimentos familiares dificultarão a aquisição destes produtos segundo as previsões da Associação Comercial. Apesar de tudo isso, a decisão do cupom de elevar a Selic a um ponto percentual está dentro das expectativas da maioria dos analistas de mercado. O presidente brasileiro no encontro com indígenas recebeu das mãos do governo a medaia de merdo. A tribuição esteve a cargo do seu próprio governo pelas suas políticas indígenas recitadas pela maioria dos povos originários do Brasil. Somos exatamente iguais. Todos nós viemos à terra pela graça de Deus. Vocês chegaram aqui bem antes de nós. Mas cada vez mais nos integramos. O que nós sempre quisemos foi fazer com que vocês se sentissem exatamente como nós. Queremos que vocês façam suas terras exatamente o que nós fazemos na nossa. Não há o que falar em desmonte de ações de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas. Muito obrigado, senhor presidente, por nos dar condições de cuidar dessa responsabilidade tão cara ao senhor. A condecoração foi dada num momento em que o governo brasileiro pressiona o Congresso a acelerar a discussão desse projeto. No entanto, há a resistência da grande maioria dos povos indígenas que temem o impacto ecológico da liberalização das atividades produtivas. Nas últimas semanas, Bolsonaro usou a falsa afirmação de que as terras indígenas são ricas em potássio e outros minerais necessários para produzir fertilizantes. Mas, devido à invasão da Ucrânia pelos russos, a sua produção escasseia face às sanções econômicas impostas à Rússia. Desde que Bolsonaro assumiu o poder em janeiro de 2019, persiste em não reconhecer novas terras indígenas. Durante este período, o governo foi reduzindo os orçamentos com vista à proteção dos povos indígenas e as áreas protegidas. Em face destas políticas adotadas, a articulação dos povos indígenas do Brasil apresentou, no ano passado, uma acusação de genocídio contra o chefe de Estado. A PIB também anunciou que pretende recorrer à justiça para anular a homenagem de hoje ao presidente brasileiro pelo seu próprio governo. Em Portugal, Maurício trocou há cinco anos o estresse da loja de computadores em Itália por uma pensão. Nem os 20 meses sem trabalho na Boa Vista, sem turistas devido à pandemia, o fez desistir de Cabo Verde. Maurício ou Mauri, como é conhecido, trocou há cinco anos o estresse da loja de computadores em Itália por uma pensão. E nem os 20 meses sem trabalho na Boa Vista, sem turistas devido à pandemia, o fez desistir de Cabo Verde. Subito estávamos a pensar que é uma coisa curta. Mais vou imaginar na minha vida de passar um período tão longe como é isto. Mas depois curta um mês, curta dois meses, curta dois meses, passaram 20 meses. Sem turistas, sem pessoas. Na pensão B&B Salinas em Salrei, o último hóspede saiu a 22 de março de 2020, três dias depois de anunciado o primeiro caso de Covid em Cabo Verde, precisamente na ilha da Boa Vista. O primeiro cliente, depois do isolamento, voltou em novembro do ano passado. Devagar, devagar. Agora, mais ou menos 20%. Porque a pessoa diferentemente da antes da Covid, estavam a fazer reserva um mês, dois meses. Agora, fazemos reserva hoje para amanhã. Porque têm que fazer test PCR, não sou seguro se o test PCR está positivo ou negativo. Têm medo de não voltar mais para casa, porque se está novamente a pandemia, para tudo, não voltam mais para casa. Então, diferente. Cabo Verde confirmou a 19 de março de 2020 o primeiro caso de Covid-19 no arquipélago. Um turista inglês, de férias na Boa Vista, que viria a morrer quatro dias depois, além de outro inglês e um holandês. Rapidamente, o governo colocou a ilha em quarentena, isolada de todas as outras, enviando militares e equipas médicas e obrigando a população a ficar em casa. O turismo parou por completo na ilha e só um ano depois, a 24 de março de 2021, o Aeroporto Internacional Aristides Pereira voltou a receber voos internacionais, ainda que a conta gotas. Nesse dia, chegou à Boa Vista um voo charter da companhia italiana Neos, proveniente de Milão, numa retoma da procura turística que acelerou no final do ano, a partir de outubro, com o regresso do operador Tui e a reabertura dos hotéis do grupo espanhol Rio. Em Portugal, a investigadora do Instituto Nacional da Saúde, Ricardo Jorge, afirmou que têm sido detectados vários focos de infecção de gripe aviária, mas até agora não foi notificado nenhum caso em humanos. Estamos também neste momento aqui o Instituto Nacional de Saúde e o Laboratório de Referência a participar no diagnóstico da gripe aviária na parte humana em pessoas que tiveram contacto com aves contaminadas, infetadas, pelo vírus influenza H5N1, que é um vírus de alta patogenicidade e que o controle da transmissão nas aves é muito importante para limitar qualquer possibilidade de transmissão ao homem. Por isso é que a vigilância é tão importante, não só em vírus que circulam de forma epidémica e todos os anos, mas também para vigiar casos raros e vírus que são altamente patogénicos, quer para as aves, quer para o homem, e que possam ser rapidamente diagnosticados numa situação que constitui também uma emergência em saúde pública. e já foi detetado alguns casos cá em Portugal. Foram detetados vários focos de infecção nas aves, quer em aves selvagens, quer em aves domésticas ou mesmo a nível industrial. Todos esses focos foram controlados e a passagem desse vírus da gripe H5N1 ao homem ainda não foi detetada. Em Portugal, as comemorações dos 50 anos do 25 de abril de 1974 começaram esta quarta-feira. Abriram com uma sessão solene em que serão condecorados militares da Revolução dos Escravos. As comemorações vão começar com uma sessão solene que tem vários significados. O primeiro momento, aliás, é a condecoração de militares de abril pelo presidente da República. As comemorações começam com a condecoração dos militares de abril. Eles foram decisivos, determinantes para nós podermos hoje estar a celebrar 50 anos de democracia, aproximarmos dos 50 anos de democracia. Mas também um outro sentido, por um lado, o presidente da República, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro farão intervenções, portanto, as três principais entidades farão intervenções. Também não é muito comum momentos em que isso acontece pelos três e, portanto, isso dá conta da importância e da solenidade do momento, mas isso é combinado com outros sinais de pluralidade, de diversidade e de juventude na própria cerimónia. O compositor Bruno Pernada escreveu uma música original para funcionar como um hino dos 50 anos de democracia e esse tema será interpretado, tal como aconteceu na gravação, por uma formação da Orquestra Geração, que é um projeto que tenta levar a música erudita a contextos sociais mais difíceis e, portanto, dá conta também do sucesso da democracia. Não era possível termos uma coisa como a Orquestra Geração em ditadura, portanto, mostra as oportunidades e as possibilidades que se abrem a todos, mas também a Alice Neto de Sousa, uma jovem poeta que vai ler um poema original escrito a propósito dos 50 anos de democracia e, finalmente, o encerrar de uma cápsula do tempo com um conjunto de objetos e de materiais para serem abertos em 2074, nomeadamente três cartas de jovens portugueses de hoje, vencedores do concurso de escrita do Plano Nacional de Leitura, que escreverão cartas aos jovens de 2074. Disso no primeiro dia, na cerimónia sobre o primeiro dia. Depois, o início já das comemorações, na verdade, coexiste em dois momentos. Por um lado, o foco no papel do movimento associativo estudantil, que foi um dos movimentos decisivos para compreender o fim do regime e, no dia 24 de março, é o dia de estudante e teremos aqui um evento que evoca também a crise académica de 1962, mas não só todas as várias crises académicas que ocorreram nas universidades e a contestação nas universidades até 1974. Decorrerá uma cerimónia na Ala Magna, onde será projetado um documentário feito original sobre as crises académicas. teremos um colóquio com testemunhos e também com historiadores e, finalmente, no final do dia, no Museu de História Natural da Universidade de Lisboa, a inauguração de uma exposição chamada As Primaveras Estudantis, da crise de 1962 ao 25 de abril de 1974, sobre o papel dos movimentos estudantis. É uma exposição multimédia com muitos documentos, com originais. A carta de missão de Marcelo Caetano de Reitor vai estar lá, mas também vai estar a taça da final da Taça de Portugal de 1969 entre a Académica e o Benfica e o Galhardete do jogo e as camisolas do Tony e do Mário Campos que ambos trocaram e, portanto, o Mário Campos tem a camisola do Tony e o Tony é do Mário Campos e tudo isso vai estar. Tudo é uma exposição que tenta mostrar aquilo que foi o percurso dos movimentos associativos estudantis e que tem como propósito falar também aos mais jovens hoje e perceber aquilo que aconteceu. Ainda no dia 24 inicia-se então a digressão pelo país do espetáculo mais alto, que é um espetáculo direcionado para o público infantil e juvenil para as escolas, é um espetáculo gratuito com as escolas que vão estar na rede de cineteatros um pouco por todo o país. É um espetáculo sobre a importância da palavra, da música e da participação na vida em comum nas sociedades democráticas e que é um espetáculo musical acompanhado de uma parte de debate e de conversa feito por um conjunto de músicos e pela Isabel Minhoz do Planeta Tangerina e portanto isso está uma espécie de marca que andará pelo país até ao final do ano letivo. A cantora e atriz portuguesa Simone de Oliveira despede-se aos 84 anos dos palcos este mês ao fim de uma carreira de mais de 60 anos. As coisas foram acontecendo eu nunca dizer há muita gente nova hoje e quer ir para a televisão e quer ser modelo e tal não queria ser nada eu queria ser feliz eu levei algum tempo a perceber talvez eu me tenha percebido que seria um caminho que eu podia percorrer com alguma dignidade na altura do sol do inverno em 1965 Até lá fui cantando fiz aos festivais cantei, cantei, cantei mas a partir do sol do inverno as coisas foram tomando uma certa importância em relação às palavras e eu continuo a dizer que as palavras não estão gastas Não era muito normal em 1960 ter as atitudes que eu tive mas eu achava que era aquilo que me apetecia fazer dentro de mim e tive a sorte de ter realmente uma família que me aceitou com a minha forma de ser talvez um bocadinho espantados não digo que não mas eu pensava mas isto não pode ser assim porquê? Quem é que me vai dizer a mim que eu não posso assaltar aquele burro? Um dia em que me conheci José Casari dos Santos e ele respondeu é capaz de dizer isso eu sou porque ninguém queria dizer isso depois penei as passas do algarve por causa disso quer dizer mas eu sou Eu tive os filhos filhos por gosto foi uma frase que ficou até hoje que às vezes ainda é mal entendido engraçado não há muito tempo eu estava a poupar não sei onde já não me lembro estava a trotear era uma senhora que estava a fazer a bainha de uma coisa qualquer ai senhora não diga isso então eu quem é mas eu falo por ai não diga isso pelo amor de Deus mas porquê? ai é uma coisa feia isto foi há três ou quatro anos atrás ainda há porque as pessoas as mulheres as mulheres têm o direito de ter filhos de ter prazer de gostar de estar com as pessoas e antigamente não era só era só para ter filhos quer dizer está ali que é para servir que é uma coisa que me põe completamente fora de mim eu não servi a ninguém estou muito cansada estou muito cansada estou muito cansada de me pintar estou muito cansada de pensar nos trapos estou muito cansada de ir ao cabeleireiro eu acho que sair assim como uma nuvem com outra rosa em um perfume bonito é bom a minha enorme gratidão para com o público deste país para com todas as pessoas que me apoiaram os jornalistas os fotógrafos os senhores da luz os senhores tiveram paciência para me tirar fotografias isso é o meu agradecimento é total as minhas passo o termo hoje são assistentes de camarinhas de costuridinhas de teatro venham buscar o café e o tabaco que me sentaram sempre muito bem essas pessoas todas eu agradeço trabalhei nos teatros todos o Parque do Aéreo todos trabalhei em todos os teatros só não trabalhei com António e o senhor veio com o Vasco Santana de resto a minha vida é bonita deixo aqui um sopro um sopro com um cheiro muito bonito um sopro pode ser verde já que é desfoliado a lufadeira verde super verde mostrado com azul mostrado com uma estrela uma estrela muito grande para todos e muito obrigado foram as informações dadas nesta edição até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto